Fala galera, aqui é o Paulo de PC, hoje eu trago mais um unboxing diferente. Como promessa, tudo que chegar aqui de diferente eu vou trazer pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês a maior placa do mundo que vocês já viram. É até pesado, eu vou pegar aqui, vou precisar até de ajuda pra levantar. Dá um check no tamanho dessa caixa aqui, galera, ó. Pequenininha. É uma Mini TX aqui, uma B450 da Horus Pro Wi-Fi, galera. Então, como prometido, se chegou algo diferente, a gente vai mostrar aqui pra vocês. É uma Mini TX. Então, você que não sabe o que é essa caixa pequenininha, que é do tamanho da minha mão aqui. Se liga, que eu vou mostrar pra vocês direitinho aqui como que é essa placa. O que é essa tal de placa-mãe Mini TX, galera. Vamos dar uma olhada. Bom, galera, então, aqui o menor obox que a gente já fez aqui. Aliás, de menor placa-mãe, galera. A placa é muito fofinha, muito pequenininha a caixa, tá? É o modelo ITX, tá, galera, que a gente fala. Então, ela é pequenininha. Tem TX, Micro ATX, ATX, EATX. Então, tem vários tamanhos, galera. Então, caixinha normal aqui, isso aqui já é uma série da Horus, né? O que que quer dizer, galera, isso aqui? Na hora que você bate o olho numa placa-mãe da Gigabyte e vê que não tá escrito nada de Gigabyte, que só, bem discretinho, só uma Horus, quer dizer que a placa realmente já tem muitos atributos gamers, por assim falar. Então, ela vai ter RGB, vai ter controle de RGB, vai ter um monte de coisa empregado nela, né? Então, aqui na caixa já aparece, né? RGB Fusion, né? Enfim, tem um monte de coisa aqui que ela já tem diferenciado. Só que a M4, tá? Você vai usar no Ryzen. Aqui já tá até um serinho que eles colocaram depois, um Ryzen 3000 Desktop Red. Quer dizer que a linha nova 3000 já tá funcionando, como as anteriores também, né? Isso aqui é muito legal da AMD. Você só vai lá, atualiza o chipset e tá sussa. Por ser pequenininha, ela tem uns detalhes que a gente sempre vê em placa Mini TX de qualidade. Então, ela já vem com Wi-Fi e eu acho que com Bluetooth, tá, galera? Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo se tiver mesmo Bluetooth. Mas eu acho que ela é mais... Eu acho que é só Wi-Fi mesmo. Acho que ela não vai ter Bluetooth. Mas, enfim, se tiver, a gente coloca aí no vídeo pra vocês. Então, ela tem as fases aqui melhoradas, né? Ela tem um sistema de som, segundo ela, que é bacana. Já cabe M2 nela tranquilo. Você pode ligar suas fitas RGB direto na placa mãe e controlar via software, né? Então, vem um Wi-Fi, um Wi-Fi bom, né? De bastante qualidade, chip da Intel, tudo. Então, ela tem capacitor top de linha. Então, por ser a Horus, né, galera? Ela tem uma qualidade de construção melhor, por assim dizer, tá bom? E sempre vai ter uma pegada estética gamer. Isso aí é fato. Então, abrimos aqui a caixinha. A placa tá aqui pequenininha. Embaixo, temos os acessórios. Vou mostrar aqui rapidinho pra vocês. Então, vem o manual aqui, nada demais. Um badgezinho, né? O espelho traseiro preto, né? Pra melhorar o acabamento. Dois cabos SATA. E aqui, a... Parafusinho pra você colocar seu M2, né? Isso aqui é normal também. Dó uma dica, galera. Na hora que você for montar o computador, já deixa tudo parafusado, tá? Porque senão, você vai perder isso aqui. Nunca mais vai achar. E aqui... Deixa eu abrir aqui pra vocês. Aqui é a torrezinha de Wi-Fi. Vamos ver como que é. Olha que bonitinha. Pera aí. Ah, tá. Fica em pé na mesa. Beleza? E você vai rosquear aqui esses dois... Essas duas... Essas duas rosquinhas aqui douradas, né? Você vai e conecta lá atrás. Deixa assim na mesa. Você pode direcionar pra cá. Pode direcionar pra lá. Aonde tiver o seu coteador pra melhorar mais ainda o sinal. O fio é comprido. Então, você pode estar com o PC aqui. Jogar a antena lá pro outro lado, né? Às vezes, pra passar uma parede pra melhorar mais ainda o sinal. Então, vou deixar tudo aqui do lado. Vamos aqui pra estrela do unboxing. Lacrisinho normal. Vem um saco de estático. Pra proteger de... De estática. E tá aqui a plaga, galera. Olha que coisa mais bonitinha. Olha. E olha. Aqui, ó. Onde tá esse Aorus escrito. A gente remove e coloca aqui o M2, tá bom? Dois slots de memória, tá? Duas de oito. Duas de quatro. Duas de dezesseis. Tranquilão. Aqui a gente vai conectar o processador, né? É preso aqui dependendo do cooler que você for usar. Pode remover. Enfim, se for botar um cooler. Watercooler. Entradas satas. USB. Pinagem pra ligar. 24 pinos. 8 pinos. USB 3.0. Vocês estão vendo que ela é completa. Som aqui. Parte de trás. DisplayPort. HDMI. HDMI. Duas USB 3.0. Tem mais duas aqui. 3.0. Olha a bateria dela. Onde que fica? Cabo de rede. Tem mais duas USBs aqui. E o Wi-Fi. E o som, galera. Então, ela promete ter um som de maior qualidade. Ela tem... Ela é pequenininha, assim que vocês estão vendo. Mas ela tem, né? A pegada gamer da Horus. Então, tá aqui, ó. Esse dissipadorzão em cima das VRMs aqui, ó. Tinha a Fight On. Então, ela tem uns capacitores sólidos de mais qualidade, né? Então, as fases aqui de mais qualidade. É uma placa que, além, mesmo sendo pequena, ainda tem um poderzinho legal aqui pra você subir o clock de um processador da linha Ryzen, por exemplo, né? Com um parzinho de memória aqui, sempre usando o Dual Channel no Ryzen, né? Pra ter um proveito maior. Um clockzinho mais alto ali. Vai 13.000 MHz. Acho que 2.666 já tá legal. Já dá pra fazer uma brincadeira aqui nessa placa-mãe, beleza, galera? Então, só fazer um... Um unboxing rapidinho pra vocês. Que, realmente, ela é pequenininha. Eu sempre prometi que sempre que chegasse algo diferente. Isso aqui é diferente, né, galera? Todo dia que a gente vê uma Mini TX. Olha a minha mão aqui, ó. Minha mão aberta. Eu acho que é maior que ela. Beleza, galera? Então, ficando por aqui, só mostrar realmente pra vocês. Isso aqui é uma Gigabyte B450 Aorus Pro Wi-Fi, galera. Beleza? Um abraço pra todo mundo e até o próximo unboxing, galera. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!